Olá pessoal, bom dia! Boa tarde, boa noite, olha aí pessoal, chuvinha boa hoje, olha, venceu tudo feliz, eu e as plantas, olha, aqui a frente, olha lá, muito bom, agora eu vou levar vocês lá pra trás pra ver como é que tá a chuva lá. Olha isso aqui, que maravilha, gente! Ó, esses dias eu falei pra vocês, deu uma chuvinha, né? Hoje, pessoal, ó, foi uma chuvona, olha aí, tava precisando demais de uma chuvinha dessa. Ó, fechou ali, que delícia! Tá vendo? Muito bom! Olha lá, que magavilha! Muito bom! Acontece? As plantinhas ficam tudo feliz. Ó lá, ó o bananal lá, como é que tá, ó. Ó, tudo batendo palma de felicidade. Ó, e as manguinhas também, né, agradece. Ó, já tem madura, viu, pessoal? Já tá começando, ó. Ó lá, tem uma no meio aí que tá madurinha, ó. Dá pra vocês verem, ó. Muito bom! Tá precisando, porque faz tempo que não chove assim. Deixa eu ver. E essa chuvinha aí, esses dias, mas foi pouca coisa. Olha só, que maravilha! Chuvinha de Deus! Nós gostamos de chuva? Olha lá. Tudo molhado lá embaixo. Perfeito! A minha chifre de viadro lá. Chega tá se derretendo, cachorro. É sério, pessoal. Aqui não tava chovendo mesmo, não, viu? Tava tudo sofrendo as plantas, viu? Não tava chovendo aqui, tava aparecendo mesmo, né, por ser São Paulo. Tava aparecendo Nordeste. O Nordeste nem tá mais assim. Lá mesmo, na Paraíba, esse dia, minha amiga de lá, mandou um áudio pra mim, falando que lá tava chovendo. E lá a chuva é só pra depois de dezembro, janeiro, né, que começa. Mas já tá chovendo lá. Olha que delícia de chuva. Ó, outro bairro lá, tá que martinho de chuva. Eita, que coisa boa, meu Deus! Sem chuva é muito ruim. Vamos aí pra lá. A gente tava aguando as plantas, né? Tipo pé de maracujá, limão, muitas coisinhas lá pra baixo, né? A gente tava aguando na mão. Levava água lá nos baldes e jogava, né? Porque tem a mangueira grande, né? Que é... Mangueira é de 30 metros, mas não alcança lá. Aí tem que levar nos baldes. Mas fala sério, pessoal, né? Muito, muito bom mesmo uma chuvinha dessa. Olha. Nem os pássaros tá cantando hoje, que eles tão tudo quietinho, né, por causa da chuva. Mas é isso aí, pessoal. Falando o meu bom dia pra vocês, né? Que é bem cedinho da manhã. E mostrando pra vocês essa bela chuvinha de hoje. Que Deus continue abençoando mais chuva, né? Olha lá. Agora apareceu um passarinho cantando ali. Acho que eu também te vi. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Amo vocês. Vocês moram no meu coração. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser e sei que Deus quer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.